Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, pra falar sobre Bernard, pra falar sobre Eduardo Vargas e também Everton Ribeiro. Assista o vídeo até o final, já deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perderem o conteúdo e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo pra que toda massa atleticana tenha acesso a essas informações. Vamos começar com Eduardo Vargas. Eu postei a informação lá no meu Instagram, inclusive agradecer toda a galera que tá me seguindo e pedir pra vocês continuarem me ajudando a chegar na meta de 50 mil seguidores. Tá faltando pouco, todo mundo que assistiu o vídeo vai lá no Instagram, me segue, todo o conteúdo aqui no canal é postado primeiro lá no Insta através dessas matérias. E sobre o Vargas, eu escrevi o seguinte. O Vasco abriu negociações pra contratar o atacante do Atlético, Eduardo Vargas. Inicialmente, os executivos da 777 não se empolgaram com a possibilidade de contar com o jogador, mas foram convencidos pelo diretor executivo de futebol, Alexandre Matos. A diretoria do Cruz Maltino vai buscar um acerto com os agentes do jogador pra depois apresentar uma proposta pro Galo. Os números do atleta desde que chegou em 2020, só pra fechar, 129 partidas, 24 gols, 12 assistências e 6 títulos conquistados. Eu deixei uma pergunta. Vai ou não deixar saudades? Galera, pra quem não sabe, o Vasco já apresentou, inclusive, uma proposta ao jogador. Ao Atlético ainda não chegou a proposta oficial do Vasco, mas o Vasco já tem conversas em andamento e o Vasco busca avançar na contratação do Vargas. Inicialmente, o jogador foi oferecido ao Vasco. Inicialmente, a 777, os executivos que investem no Cruz Maltino não gostaram do nome do jogador devido à idade. Não pela questão técnica, mas devido à idade. A gente sabe muito bem que a SAF, ela prefere investir em jogadores mais novos. Ele já havia sido aprovado pelo treinador, pelo diretor, a comissão técnica, mas quando o nome do Vargas chegou aos executivos da 777, o nome foi barrado. Porém, Alexandre Marques conseguiu convencer que o jogador é experiente e pode ajudar o Vasco nessa temporada. Então, aprovado esse nome, o Matos vem trabalhando junto com os agentes de jogador para chegar em um denominador comum com o Vargas nessa questão do salário, do tempo de contrato para depois apresentar uma proposta para o Atlético. O Matos já sabe que o Atlético não vai dificultar uma salida do Vargas para a equipe do Vargas, mas, obviamente, o Atlético vai tentar uma compensação financeira, mas falando a verdade, só de o Atlético economizar na questão envolvendo os salários do Vargas até o final da temporada, incluindo o décimo terceiro, já é um grande negócio. Especula-se que, com a saída do Vargas para a equipe do Vargas, caso realmente essa negociação seja concretizada, o Atlético vai economizar um montante perto de nove milhões de reais. Para mim, é uma grande economia. Eu já gostei muito do Vargas há um tempo atrás, mas é um jogador que já entregou bastante em alguns anos, mas, ultimamente, vem jogando muito pouco a camisa do Galo, convive com lesões, já conviveu também com problemas extra-campo. Essa temporada, ele até prometia melhorar, já que aceitou Jesus, foi batizado, prometeu não se envolver mais em polêmicas extra-campo, vem trabalhando bem aí nessas férias, já postou até mesmo um trabalho físico sendo realizado, mas só tem mais um ano de contrato. Em junho, poderia deixar o Atlético de graça. Eu acho que é melhor ele mudar de Ares, já que está chegando reforço importante na cidade do Galo. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Comenta para mim aqui embaixo. Chegou a hora de trazer a grande notícia do vídeo de hoje. Vamos logo, sem mais delongas, falar sobre o Bernardo, mas antes, uma dica especial. Janeiro começou e a Betão nos segue com aquela promoção sensacional que só os seguidores aqui do canal têm acesso. Além dos 100% de bônus tradicionais da plataforma, é isso mesmo. Até 500 reais de bônus depois do seu primeiro depósito, só você que é meu seguidor ganha 20 reais de graça na plataforma para dar o palpite no jogo que você quiser. Então não perde tempo. Você que ainda não tem cadastro na Betão, já clica no link que eu deixei aqui embaixo no comentário fixado. Na hora que pedir um cupom promocional ou código, você vai colocar Galotube, tudo junto, letra maiúscula, para destravar todos os benefícios, inclusive a sua participação nos bolões, que acontecem sempre ao final de semana, prêmios de até 50 mil reais sendo distribuídos, beleza? Vamos falar então a respeito do Bernardo. Informação também que eu postei diretamente lá no meu Instagram. Vou colocar na tela para você acompanhar juntamente comigo a informação do Cria da Base do Galo, o sorriso de quem está voltando para casa. O Fala Galo confirmou na noite desta segunda-feira a informação do canal, eu acredito, sobre o retorno de Bernardo. O Atlético encaminhou a volta do atacante que está no futebol greco defendendo o Panathinaikos. A tendência é que ele chegue em março, após o fim do campeonato greco, mas existem conversas em andamento para tentar adiantar a volta do jogador. Para você que gosta das estatísticas, para saber o que o Bernardo fez depois de sair do Galo, eu trouxe para vocês. No Atlético, foram 100 jogos, 22 gols, 19 assistências, 5 títulos conquistados, entre eles a Copa Libertadores de 2013. Já no Shakhtar Donetsk, foram 157 jogos, 28 gols, 35 assistências e 4 títulos conquistados. No Everton da Inglaterra, 84 jogos, 8 gols, 7 assistências. No Al-Sharjá, 38 jogos, 8 gols, 5 assistências. Já no Panathinaikos, atualmente, 59 jogos, 6 gols e 9 assistências. Na sua opinião, ele seria um bom reforço em 2024? Eu gostaria de saber a sua opinião. Galera, o Atlético está montando um grande time. Além de ter o Hulk e o Paulinho no comando do ataque, o Galo já acertou a contratação do Gustavo Scarpa. A chegada do Bernal em março, que pode ser um pouco adiantada, a tendência é que ele chegue realmente em março. Mas o Atlético pode tentar, nos bastidores, encaminhar a chegada dele um pouco antes. O Bernal tem o desejo de cumprir o seu contrato com o Panathinaikos. E o que acontece? O Atlético, sabendo disso, que o campeonato grego termina em março, vai tentar antecipar a chegada do jogador. Mas é um pouco difícil ele chegar já em janeiro, porque ele quer cumprir o seu contrato. O Panathinaikos tratou muito bem o Bernal. O Panathinaikos trata o Bernal como prioridade, como jogador importante. Então o Bernal foi feliz no Panathinaikos da Grécia. Fizeram muito bem para ele, tratou ele muito bem. Então, até por gratidão, o Bernal não quer largar o Panathinaikos antes do fim do campeonato, porque o Panathinaikos ficaria mais fraco. O Bernal é titular absoluto, joga com frequência, faz gol, dá assistência. Então o Panathinaikos briga pelo título. O Bernal entende que se ele sair do clube grego antes do final do contrato, seria meio que uma sacanagem, deixaria o time na mão. Então o Bernal vai cumprir o contrato dele, ao que tudo indica. E em março, assim que chegar março, dia 7, na verdade dia 3 de março, termina o campeonato grego, como a janela fecha dia 7, vai ter tempo tranquilamente para o Atlético fechar com o Bernal. Já está fechado, na verdade, com o Bernal. É só antecipar a vinda dele para o Brasil, juntamente com o Panathinaikos. Então o Bernal fechado, chega em março. Quero saber a sua opinião a respeito disso. Para mim, eu sempre sonhei com a volta do Bernal. Eu só não queria que ele voltasse tarde demais, muito velho. Agora que ele está chegando com apenas 31 anos, eu acho que vai dar muito certo aqui no Atlético. Não é verdade? Vamos trazer agora uma rapidinha, aquela notícia rápida, só para explodir o like. O Cruzeiro tomou aquele famoso chapéu, galera. É isso mesmo. O Cruzeiro tomou um chapéu do Bahia. Está na tela para você a informação postada também lá no meu Instagram. Os torcedores do rival levaram um banho de água fria na noite dessa segunda-feira. O sonho acabou. Segundo informações da SPN, meu campista Everton Ribeiro aceitou a proposta do Bahia e vai assinar contrato até o final de 2025. O vínculo do jogador de 34 anos com o time baiano será assinado até essa quarta-feira. O Bahia venceu as concorrências de clubes como Cruzeiro, Corinthians, Pluminense e também o Internacional. Apesar da identificação com o Cruzeiro, Everton Ribeiro escolheu o Esquadrão de Aço por conta do projeto esportivo e também dos gatilhos contratuais que foram oferecidos. Galera, é o seguinte a respeito do Everton Ribeiro. O torcedor do Cruzeiro estava sonhando com a contratação do Everton Ribeiro, fazendo um campanha nas redes sociais. Cruzeiro apresentou proposta, projeto. A grande identificação do Everton, do Ribeiro com o Cruzeiro, não adiantou de absolutamente nada. Everton Ribeiro está preocupado com dinheiro. Foi para o Bahia o melhor projeto, era o do Bahia, gatilhos contratuais, possibilidade de ganhos mais altos. Então o Everton Ribeiro simplesmente ignorou o torcedor do Cruzeiro, a paixão do torcedor do Cruzeiro está fechando com o Bahia, deixou o Cruzeirense chupando o dedo. Oh meu Deus do céu, fica triste não, tá? Não fica triste não que esse ano o Galo vai simplesmente arrebentar. Não repara não, galera, eu estou com uma cachorra aqui. Eu vou até colocar no vídeo, porque depois eu quero derrubar o meu LED, né, aqui. Olha aqui, a arte da criança, né? Derrubou o meu LED, ficou tudo escuro. Mas tá bom, vamos fechar o vídeo aí deixando muito like. Obrigado pela participação. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, mas volto lá a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você. Vencer, vencer, vencer Esse é o...